Olá rapaziada do YouTube, Toguro na área, você que não me acompanha, meu nome é Toguro e eu tenho esse canal chamado Em Busca do Shape Inexplicável 5 anos já, vai fazer 6 anos, ano que vem Caramba, o tempo passa, hein, até esses dias eu tava aí iniciando o videozinho, falando, galera, esse aqui é o primeiro vídeo eu te convido a conhecer meus primeiros vídeos aí antes de me julgar, de falar, pô, o cara é playboy, o cara é isso, é aquilo e eu iniciei meus vídeos já, já tinha uns 23 anos, já iniciei o vídeo andando já, né, muita gente fala, pô, o cara já iniciei o vídeo de Corolla mas ninguém viu, né, comecei a trabalhar com 15 anos, né sempre, minha vida sempre foi um empreendedorismo meu pai sempre me ensinou a trabalhar, sempre me ensinou a correr atrás dos meus objetivos do meu foco, minha mãe sempre me ensinou, né, a ter pé no chão a ser o Ness e buscar a faculdade, já demorei pra me formar minha primeira faculdade foi FATEC, não consegui fazer faculdade pública, foi difícil, mano, de entrar 36 por vaga na época, né e tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje é graças aos meus pais, né eles nunca me deram, sabe, dinheiro, mas meu pai me deu muita educação minha mãe também me deu o núcleo de educação meu pai também me deu muita educação em empreendedorismo, né, falando Toguro, se você comprar por um preço e vender por outro, você vai lucrar né, sendo honesto, você não precisa roubar pra ter alguma coisa você não precisa roubar pra chegar nos seus objetivos e tô aqui hoje, né, mano, vendemos aí a BMW Z4, última Z4 rosa envelopei de azul, vendi, tive que vender por N motivos e eu coloquei na cabeça, mano, em janeiro eu vou lançar um conversível em janeiro eu vou lançar um, né, e eu tava correndo atrás, juntando dinheiro e tal até que eu fui pra Porto Alegre, né, aí eu fui ver um Camaro, né, falei, mano tô afim de um Camaro e o carro não valor, e acabei achando um Camaro queria agradecer a galera da Sim Motors, né, que fez todo esse trâmite, mandou em dois dias, mandou de nascer em Rueira, e o carro já tá aqui com a gente você que não conhece a Sim Motors aí, vou deixar o Instagram, o endereço e o telefone também e tá ali o bichão, ó a chance, mano, tô agora de Camaro moleque sonhador, mano sonhei, mano, sonhei pra caralho, passei aqui hoje, sonhei demais, sonhei nunca foi assim, sabe, vou ali comprar o Camaro é, vou ali comprar o Hornet, sonhei pra caramba, sonhava e é repetitivo, eu afirmo pra vocês que é muito repetitivo muitos comentários falam, pô, Toguro, você é repetitivo mas, cara, você não, sabe, você tem que pegar o ponto positivo dos meus vídeos e levar pra frente, pegar os pontos positivos da minha vida e levar pra frente eu venci, mano, tá uma rir de Camaro, né, tô lutando essa perda da minha mãe, é difícil, difícil, mano, mas eu não entendi depressão falei, mano, eu não vou entrar nessa porra de depressão que é a doença do século, velho é a doença que mata, né, e eu coloquei no pelo chão mãe, não vou entrar nessa brisa, vou trabalhar, vou conquistar eu coloquei isso na meta, felas metas na minha vida, né, trabalho, né, faculdade vou voltar à nutrição, tranquei e tamo aí queria agradecer a Deus por tudo que eu tenho hoje, por tudo que eu sou hoje agradecer minha mãe por ter me dado educação agradecer meu pai por ter me dado educação financeira empreendedorismo e principalmente a vocês, felas tudo que eu tenho hoje eu sou hoje, é graças a vocês, mano vamos lá, velho, Camaro tamo junto, tiozão rogou a brisa, a nossa equipe o vídeo todo, pra nós mas tamo junto, né, pai? é nóis eu falo isso porque, tipo, amedronta, né, mano tipo, uma coisa é você falar pra você mesmo outra coisa é você falar pra torcida era isso aí, ô Camarão caralho, que ela vai de Camaro com a chance, mano vamos ver esse carro, calça eu não tenho dinheiro, velho quero ver como é que vai fazer, velho eu só tenho cartão, mano tô com mania de andar com cartão quero ver como é que vou pagar o pedágio, velho nossa, eu não tenho dinheiro como é que eu faço? pra pagar no cartão? boleto? mano, como é que eu ando sem dinheiro, velho? a gente aceita cheque só dinheiro e cheque, no caso não tenho tá, não tenho nenhuma dessas duas opções escolhe fazer um reconhecimento de vívida pra tá pagando depois de dois, cinco dias quanto que é o pedágio? três e cinquenta mano, não vou ver será que alguém não tem cinco conto ali, mano? posso tentar? não sei o que você vai ver se você puder mas isso aí, como que é? é só pagar, qual? então aí no caso do crime você tem o meu cartão de débito tem o cartão de débito tem tem liberando esse reconhecimento de dívida você pode estar pagando aqui o cartão de débito aqui não comigo com o pessoal da pista com o cartão de débito agora já? isso, pra você não ter que voltar pra fazer pagamento então eu já posso pagar então? não comigo com o crédito que passa também? não porra, só tô com o crédito eu tô todo fudido é só débito faz pagamento senão você vai ter que retornar de novo no pedágio dentro desses cinco dias pra fazer o pagamento mano, eu vou descolar uns cinco conto ali peraí moça posso te gravar, moça? pode salvou salvou quatro reais meu filho já passou por isso então tá salvando obrigado caralho puta carro não tem dinheiro moça me salvaram moça eu já vi várias paradas desse tipo várias paradas mas mano Deus é bom a mulher me emprestou quatro reais então tamo aí galera tamo aí no sentido minha casa hoje vai ser um dia bem produtivo eu tô ai caralho eu tô aí no sentido Bahia também não de Camaro vou ir pra casa e hoje eu tenho voo 3 horas da tarde então só vim realmente mesmo pegar esse carro cheguei em casa eu não vou nem só vou escovar meus dentes porque eu nem escovei eu cheguei do trabalho ontem que a gente foi clipão pré-estreia do clipe já vim já vim pegar o carro e já tamo indo direto pra não vou nem curtir o carro hoje tá foda que correria total mandaram o carro também não me ouro hein mandaram o carro sem sem gasolina falta meu cartão travar também vamos botar uma gasolina aditivada aqui DT Clean aqui vamos ver se tem gasolina original e falas o que vocês acham? bonito mano bom uma vela conquista pra mim mano você é louco eu vim de lá aqui sem ir falando caralho como assim mano olhando onde eu cheguei vamos ver quanto vai dar essa aí gasolina DT Clean pôs peranga mano chamou hein é mano 4,50 gasolina aditivada 2,57 será que ai peixotei tava zerado mano curti esse tamanho dessa roda hein mano au vou pintar ela de preto já mano já vou fazer uma uma pá de bagulho né carai o guru já vai mexendo tem cor né vamos passar a virada do mano na cor o que cor vocês acham falas vamos ver o teto dele falas parem pra abastecer vamos ver qual é chama falas ó ai um pouquinho lenta mano achei na hora de pegar o carro não sei se é dele ou não top vamos ver como é que ficou a barca choveu a barca pai ai será que ficou legal falas vamos ver sei não eu acho que chamou só acho o que vocês acham a barca caramba mano olha isso velho falando que é um SS depois eu vou fazer um review do carro pra chegar em casa é já já tem que pegar o voo já já me atraso velho da casa maroma mano os caras estão dormindo meio dia meio dia os caras dormindo velho olha que você ficaria feliz brava com certeza você ficaria brava com essa conquista foi ela ela que me ensinou tudo o que eu sou hoje tudo o que eu tenho hoje tudo tudo ela tinha travinha que acompanha o canal que acompanha o canal sabe travinha te amo eternamente valorize sua família valorize sua mãe seus pais quem está junto com você e não está lá em valorizar vamos acordar esses caras porra meio dia um morreu o outro morreu pai quem meio dia pai boa família vai pegar esse vagabundo pai meio dia emprego bom esse hein pai acordou no meio dia que susto tá pega bora ali pai tem novidade pra você ver nossa mas ficou o que eu estou pensando agora que eu vou trabalhar vou viajar daqui a pouco bora bora da janela bora nossa senhora mano era isso pai pations eu tenho o controle mas tem a怎么 que vem ai ai mano tem todo caress Making o do E aí, pai, gostou? Quebrada venceu, pai Caralho, cara É uma barca? Brabo, pai É louco, pai Curtiu, pai? Minha prima aí, curtiu? Lindo demais, né? Nossa senhora E aí, Simone? Viveu, pai? Obrigado, parabéns, mano Tá com nós? Parabéns, velho Tá com nós aí? Parabéns, só sucesso porque Caralho, mano Conquista Top demais, mano Chama? Nossa, chama Abelinho Curtiu? Também curti, mano Queria que minha velha tivesse viva, mano Pra ver a reação dela, velho Igual os meus amigos estão vendo Epa, agora acabou, velho Curtiu, pai? Agora Agora a responsa, né, mano? Pra manter a barca aí Caralho, velho Vai trampar, né, mano? É um carro de trapo também Trampar agora Tô indo agora pra Salvador Fortaleza Bahia Tá chique aí, pai? Caralho Tá chique aí, pai? Nossa, mano Não vai me emocionar aqui não, né? Não, tô feliz Vai pra ti, cara Você tá com quanto tempo com nós? Primeiro mês bateu? Com a gente aí, meio que trabalhando? Já vai pro segundo Segundo? O que você achou Assim, o Toguro diferente dos outros? Ele é um seu, rapaz Ele é um de... Pra chegar no... Não, é um de trampo, pô Trampo Então, mano Falar que o... O trampo que a gente faz, mano É o que você cobra Mas ainda não é nada que a gente não dá conta Mas todo dia busca melhorar Melhorar pra fazer um trabalho bem feito, velho Enrolou, enrolou Não falou nada, hein, pai Não, é assim Eu tô falando o trabalho do Toguro O que você vê? Pô, por que o Toguro chegou no Camaro? Qual que é a diferença Em relação a essas pessoas? Persistência e constância, pai Que os outros não tem, mano Passado, virado dois dias aí Não, é ter insistência e constância, mano É trabalhar e... E, tipo assim E... E descer a ladeira E subir sozinho E dar as cara É isso Dá as cara, pronto Curtiu, pai? Verdade Já bola um clipe aí, pai Camaro Chegamos de Camaro Camaro corre, galera Vou sair voado Minha prima geliza tudo aí em casa Pode botar 150 de frango E 100 de arroz Isso tudo, mano Correria total Bora Sentido Bahia Salvador Tem evento hoje, inclusive A barca, galera Tô indo ao sentido Salvador Foi bem corrido hoje Queria agradecer a todo mundo Que tá me acompanhando Todo mundo que me acompanha Todo mundo que De alguma forma Contribuiu, né? Pra eu Pegar essa barca, né? Queria agradecer a galera Da Sim Motors, né? Empresa aí Porto Alegre Que fez tudo Corre, né? Pra gente aí Pra tal Camaro Segunda-feira Eu vou correr Através do documento Pentar rodinhas de preto Né? E pouco a pouco Vamos aí bugando Lembrando que o Camaro É conteúdo do canal Não tem nada a valor O cara tá ostentando Não Meu YouTube É isso É visualização É conteúdo É motivação Me falar em motivação Sabe qual é o meu objetivo? É levar você pra academia Meu primeiro objetivo Conforme eu vou Falando essa parada De evolução Motivação Sabe qual é o meu objetivo? Eu tava passando com o Camaro Em frente a uma obra E um trabalhador Olhou pra mim Com aquele olhar De tipo Sonhador, sabe? Aquele olhar De tipo Caramba, que carro Que é o olhar Diferente de uma pessoa Que olha e fala Pô, o cara tá se achando Né? E a minha missão Hoje É levar você Você que é trabalhador Você que ganha 500 reais Mil reais Você que tá desempregado A conquistar os seus bens Né? Seja um Camaro Que tudo é possível Até uma bicicleta Um abraço Um Celta Um... Não sei Né? Acredito que E afirma Tudo que você quer Você consegue Tudo que eu quis Eu consegui Tudo que eu quero Eu vou conseguir Porque eu tenho determinação Eu não desisto Muitas vezes Felaz Você não consegue Porque você desiste Você tenta 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 E chega a hora Que você desiste Porque não tá dando certo Quantas vezes eu tentei 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 Pra chegar onde eu tô hoje Fiquei 3 anos Gravando Do meu canal Cursando faculdade Trabalhando E não ganhando E não ganhando nada Do canal Ganhava um pote Ou outro Do suplemento Depois do terceiro ano Eu vim ganhar mil reais Eu falei Pai Eu vou sair Porque eu vou ganhar Tal Mil reais E hoje Tamo aí De uma atitude De uma coragem De eu insistir Veio fruto isso Não Tire pelo lado De ostentação Motivação Sempre galera Tamo junto Fideliza nós